Bora sentar o dedo aí, viu, mano? Bora, mans. Bora jogar, mans. Quem se... Como é que fala? Eu não lembro. Como é que fala, velho? Isso, isso, isso. Não, eu mudei. Pera aí. Quem colocou o esquadrão nessa bosta? Muda lá embaixo, mano. Modo... Eu não... Eu não coloquei pra lista. Mudar modo, equipes de 20, mano. É... Mudei pra equipes de 20, mano. Já mudei. É... O novo modo. Bora o novo modo, equipes de 20. Tá pronto aqui. É, aí fica... É, no caso são 5 equipes de 20. Quem esse main, mano? Quem esse cara aqui, velho? Sei não, mano. O cara entrou aí. Eu? Quem... Quem é você? Como você entrou aqui, man? Fabuloso, não tem amigo. Nem eu conheço esse fabuloso. Quem esse fabuloso? Prazer. Antedegmon. Cadê o Dário, Ítalo? Bora, gente. A gente tá aqui fazendo uma livezinha pequenininha, tá ligado? Testando o novo modo 20 contra 20 do Fortnite. Bora lá, zoeirar um pouquinho o esquema. Ô, Ítalo. Cadê tu, Ítalo? Tô aqui, mano. Ele falou que é seu amigo, lixo. Deve ter acionado, mano. Cadê o Dário? Não sei, não sei. Jogou esse novo modo ainda não? Ele nem deu pronto, mano. Como é que ele entrou na partida? Oxe, não é 20 contra 20? Cadê os caras? Ah, tô vendo. Pois é, os verdes. Os verdes são tudo nossos amigos. Bora cair lá na torres, Ítalo. Lá na torres, Ítalo. Lá na torres, Ítalo. Lá na torres. Fala, man. São 5 times de 20 pessoas. Mano, já vi que esse modo aqui é uma bosta, viado. Só caiu kid, mano. Não, mas tu nem sabe quem é os caras, mano. Só caiu criança, velho. Só caiu criança, mano. 19, ó. Um do nosso time já morreu, Ítalo. Ou ele saiu, ó. Só tem 78 vivos, viado. Share up, bitch. Share up. Ainda tem um americanozinho. Ainda tem uma criança americana nessa bosta. Não, bote. A gente só escuta a voz desses 4 que estão aqui, já. Vai, Ítalo. Vai, Ítalo. Vai, Ítalo. Tu tá ouvindo, Samir. A gente só escuta a voz desses 4. I'm fine. I'm fine at tanks. E por que tão fala, caralho? How are you? How are you? Brasileiro tentando falar inglês? Eu vou te reportar, moleque. Meu telefone, meu telefone. Pode matar amigo? Nossa, o cara já morreu, Ítalo. Petrol. Ó, já tem que mudar as configurações de novo, mano. Puta que pariu. O seu amigo já morreu, Ítalo. Porque ele é um lixo. Eu também caí longe, viado. Caí longe de ti, mano. Eu vou virar um arbusto porque eu sou ninja. Deitei um aqui, viado. Vai se fuder! Como eu tenho essa onda? Aonde, 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 aonde? Na torre. O cara é de 12. Deitei outro, viado. Nossa, o Ítalo pegou uma escara e eu peguei bosta, mano. Eu peguei uma bosta e uma... Caralho, viado. Ah, tá troll, viado. Deitei dois pra morrer, cachorro. Olha aí, mano. Vambora, vambora, vambora. Eu não peguei escar, não, meu. Matei o cara com a escara. Já sai, já sai, já sai. O seu amigo foi o primeiro a cair, viado. O cara caiu longe. Calma aí, eu tenho que mudar as configurações aqui porque o Vinícius cagou, mano. Seu irmão, o bicho. Nossa. Eu vou achar uma treta aqui, hein? Insana, pô. Colocação, mensagem, bate-papo, espaço para ver, punição, ativar I, ativar mapa, localização, ressurgir, ressuscitar, pulação, nemunição, adivar, ativar mapa, localização, colocar a conotação, bate-papo, ver espaço para baixo, troca barra de espaço, espaço de armadilha, espaço de construção. Iniciar a edição de construção, o tab, mudar a matéria de construção, botão direito de mão na mão, correio automático, ô merda, não deu nem para aplicar, velho. Hum, fala. Deixa o jogo rolar, pô. Eita, essa partida vai encher, viado, aí, ó. Sem, ó. 96. Mano, eu matei três, mano. Vocês são ruins, viado. Caralho, eu matei três, mano. O negócio é para a gente cair junto, mano. Bora lá. E ajudar, mano, os verdes que estão do lado, porque os caras ajudam também, mano. Vai cair, vai cair. Aqui, caiu. Acho que vai se foder. Aí, para foder, o tab não funciona. Cai nas torres, cara. Cai nas torres, cai nas torres. A gente, a gente está modo quadra, Ítalo. A gente está modo quadra, viado. A gente está modo quadra, viado. Então, pronto. Vamos lá, onde? Vamos lá, onde? Vamos lá, onde? Sei lá. O que é que ele falou, Ítalo? Como é que buzina, mano? É sozinho, é automático. É automático. É automático. E se nós está quadra, como é que nós vamos cair aqui, mano? Na quadra aqui é troll, doido. O cara disse na live ontem que cair quadra aqui, macho. É tudo ou nada, mano. Ai, que filha da puta. Ou o cara ganha ou o cara perde, mano. Ai, ai, cai fora. Cai fora, Samir. Puta que... Eu errei, meu amado. Ei, alguém dá cover aqui que eu estou sem nada. Não sei, eu estou sem nada. Não tem água, mas que eu pulei. Vem, seus cornos do caralho. Me ajuda aqui. Mano, é muita burrice, mano. Matei um, matei um, matei um. Não bate nele, não, Vinicius. Pelo amor de Deus. Por que os caras caem só em mim, mano? Vai se foder, mano. Ah, eu saí sem querer, Italu. Onde é que o cara estava, Samir? Lá na porra da casa. Lá na garagem da casa. Qual casa? Quem é que estava colocando o modo esquadra aí? Aqui, 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 aqui. Não tem como assistir. Como é que faz para assistir essa bosta? Derrubi ele lá embaixo. Enquanto vocês vai, eu vou mexer no Facebook aqui. Eu fechei o YouTube sem querer. Puta que pariu. Já estou ficando estressado, velho. Nossa, por que está pedindo minha senha toda hora, mano? Eu tenho uma raiva, mano. Ah, morri, morri, morri. Olha, ainda é. Ô, caralho. Jogou muito, fila da puta. Jogou muito, Vaito. Chegou na hora certa, viado. Jogou muito, jogou muito, mano. Matei dois. Tu chegou e matou os outros dois, Vaito. Caralho, mano. Quando é que vai ser o Tomb Raider? Olha as ideias aí. Aí, para comemorar, para comemorar. Para comemorar. O que é que isso aqui faz, viado? Xiii, doido. Nossa, ó. Quando é que vai ser mesmo? O que é que isso aqui, porra? O que é que vai ser? Eita, viado! Quando é que vai ser? Tem um cara aí, tem um cara aí. Eu estou sem live, estou sem live. Estou sem live, viado. Eu tenho nada, eu tenho nada. Eu tenho nada para curar, viado. Opa, o remaster do Dark Souls é quando? Dia 25, Vinícius. Ai, caí, 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 cachorro. Caí, 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 caí. Estou aqui, estou aqui. Ele está sem live, eu humilhei ele. Está indo aí. Aí, aí, ó. Subi na escada, subi na escada. Eu humilhei ele. Eu humilhei ele, tirei o carbo de live dele. Eu não falo mudo, não, filho. Eu não sei letras, não sei sinais, não. Eu vou de novo. Vou ficar com menos de live se eu cair. Vou de novo, vou de novo. Tenho nada, tenho nada. Triste. Como é que eu peguei? Olha a minha cara, que preocupado que alguém me hackei. Você acha que eu ligo? Que porra é essa, mano? O que é que eu vou configurando aqui, ó? Como é que sai dessa porra aqui, mano? Cadê ele? Cadê ele? Ah, olha, olha. Ah, olha. Ah, olha. Ah, olha. Engenhoca? O que é engenhoca? Se inscreva no canal. Foda, mano. Morreu? Morreu, mano. Caralho, foi boa, foi boa, foi boa. Bora. Vai o esquadrão mesmo ou o novo modo? Baixo. Tem que botar equipes de 20 aí. Muda equipes de 20. Sou eu que sou o líder. Tem que mudar o burro. Pois é, mano. Já mudei. O que é que ele falou? Deu certo aí. Entendi nada o que ele falou aí, então. Pergunta, mano. O que é que você falou, Man? É, como é que é, hein? Eu não entendi, não. Foi? Ele me mutou, porra. Tá aí, macho, ó. É tudo que tem que mudar, mano. Mas é, eu nem vi que tinha mudado. Olha o nick do cara, Ceara God. A gente teve a Ceara King. Ah, Ceara God, Vinícius. Ceara God. Ceara God. E aí, Samir, teu irmão tava tentando jogar a Fortnite, era? Não. Por que que ele mudou a configuração? Porque como a gente faz as lives, os bagulho e tudo, tem que tá no nome dele, entendeu? Ah, ele acha que eu vou mudar o nome do LoL. Aí, aí. Aquela jogada lá que eu tava morrendo, tu matou aquele vídeo e foi mato, aquela play lá. E se ia tá eliminando? Puta, tá igualzinho o PS4. Sabia que eu tô jogando, tem pessoas do PS4 aqui, Italo? Sei, sei. O menino tava dizendo o Alan. Alan Zocca. E aí, vamos cair lá pra depois ruxar essas torres tortas? Já vi que o nego vai cair pra caralho lá e nós vai tá sozinho, Italo. Pois é, porra. Bora só dar o esquema, viado. Não, o... Eu caí. O Alan Zocca ganhou uma hoje, sim, mano. Caiu fora e depois foi pra lá. Tu tá indo pra onde, Samir? Vem pra cá, vem pra cá com os caras, mano. Que porra de caras, mano. Vem cá, mano. A gente vai se equipar e vai bater de frente com os caras, mano. Vai se encontrar os 20 contra os 20, tudo de frente, mano. Todo mundo armado. Vai se encontrar os 20 contra 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 os 20 Eu metei bala, viado Tem pistola, viado, ó Tem nego armando armadilha, hein Bora, se aragode Vamos pra onde ir agora? Lá pra eles? A gente saiu perdendo, porque os caras da torre lá estão armados até no cu É, mas aí tu acha que caiu só o time deles lá? É doido, né, mano? Tá fora Eu vou lá no meio do lago, ó Lá no meio do lago tem bagulho bom, mano Pois é, mas são cinco times de vinte, mano Ó, só pra ter ideia Racaio, ó, só tem sessenta O que significa? Que já morreu No caso de time Nós, nosso time de vinte Tem dezoito dos vinte Quer dizer o que? Que dos dezoito, dezessete são ruins Tá fechando pra nós, tá fechando pra nós Tá fechando pra nós É só pegar bala A gente vai ter que dar Esses discos, hein, dogado? Ai carai Ai carai Ai carai Vai pegando madeira viado O que eu estou pegando é ferro Na casa da direita é onde? Ei, pega isso aí e guarda aí Onde será agora de onde está viado? O cara tem medo não pai? Vou tomar a tralha Só tô vendo neguinho tomando tiro de sniper De longe aí, ó E eu tô vendo um sniper, viado É minha Demorou, pai Jejeita, botou de sniper O cara passa pela bala e bicho O pai tá de sniper, viado Tá fechando, viado Eu sei, tô correndo Tô só pegando bala Só que pariu, mano Esse negócio aqui de ficar passando pela água Minha árvore, filho Minha árvore, filho Sai daqui Sai daqui Tá fechando, viado Caralho, tá fechando muito rápido, véi Vi tiro Também ouvi Vocês conseguem saber de onde é? Não Já vi, já vi De onde é? SE-165, gente SE o quê? Ah, é lá do outro lado Não acredito que o cara atirou na hora que eu atirei no cara, véi É mesmo que tá na casa? Aqui, tu aqui Aqui, tu aqui Faz a barreira, animal O cara aqui O cara aqui Ruxando mais gente E ferrado Então, eu vou ficar lá do outro lado E aí E aí Então, eu vou colocar o outro lado E aí E aí E aí E aí, e aí, será que nós ganhamos? Deu, deu uns quatro aqui, viada. Não tá vivo ainda? Puta, que barulho pra eu tá vivo, viada. Traz. Vira, vira as costas, vou ver. Aí, na frente aí, né? Vai correr, viado. Não, não é isso não, tô olhando a câmera do outro, não sei como é que muda. Na árvore, atrás de tu, atrás de tu. Aí, na tua frente. Vou tirar aí. E aí, munição acabou, viado. Tu tá no meio de fogo cruzado, Samir. A munição acabou, mano. Caralho, mano. Tá entre os três times, mano. Tá os três times no fogo cruzado, viado. Tá os três times no fogo cruzado, viado. Aí, aí, ó. Caralho. Help, please. Help, please. Não sei como ele salvar, não, pô, mano. Os outros caras não te escutam, não, Samir. Só que a gente escuta nós quatro, mano. O cara tirando ele aqui atrás, mano. Avisa ele aí. Tô doido, jogou uma bomba de história. Mano, esse seu amigo é moncusão, mano. Não tem muito o que ele fazer, não, Samir. Olha aí, ó. Tem os dois tipos ao redor dele, mano. É porque tu não tava assistindo a partida, mano. Não viu o código que eu tava assistindo. Era pra mim ter corrido, mano. Eu peguei munição da Sniper, velho. Era pra mim ter corrido. Eu dizendo pra ele aí, mano. Tem a tua direita e a tua esquerda. A tua direita e a tua esquerda. Ele teve que se abaixar e ficar parado, mano. Eu não tinha o que fazer, não. O Ceará God mandou o convite aqui. Convida ele aí, confia. É, não. Ele mandou o convite de outra coisa. Chama ele aí, chama ele aí. Bora. Cadê? Vamos lá. Adiciona. Ceará God. Você adicionou ele, Tom? O Ceará God. Tomei, pode seguir de mim aí. Então chama ele aí, pô. Convida ele. Vamos embora. O Ceará God. Tá desfiado. Vamos embora, vamos embora. Deixa, deixa, deixa. Vamos embora. Caraca, a Scar, mano. Eu pensei que tinha bastante munição da Scar. Eu peguei ela pra mim, mano. Vacilo, mano. Os caras foram muito apoitos pra cima dos caras lá, mano. Mas três mulheres, ó, três mulheres. Eu sou japoronga. 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 Cadê o Dario, mano? O Dario. O Dario tá vendo. A gente indo pra cima, pra teto e o Dario de trás dá muito. Sabia? E eu poguei, ó. Sabia, papai? Sim. Pai, ei. Pai. Olha ele que eu te acaljou, pai. Olha ele que eu te acaljou. Seis, três, 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 canal. Seis, três, três. Meia, três, três. Parece que os caras não gostam de jogar esse modo, mano. Só dos setenta e seis. É, não, mano. É porque ainda tem gente terminando aquela partida lá, mano. É, e só tem isso aqui no mundo jogando? É porque tem gente jogando todos os tipos dos modos, mano. Olha, foi pra setenta e sete. A partida que a gente tava, mano, foi noventa e oito. Vamos cair lá, nas torres lá, ó. Agora foi todo mundo, ó. Troca. Agora o bagulho vai ser zoeira, viado. Agora o pau quebra, viado. Eita, os caras caindo. Já tô caindo também, Ítalo. Seu amigo continua no ônibus, dá um ligue. Oi, troll. Tem nego com nós aqui, hein. Nossa senhora. Amigo seu, Ítalo. É, não. É o Easter Player aí, ó. Vixe, cumpadre. Não tem nada na torre, Ítalo. Falou, vou cair aqui não. Tive um sniper, é mó pai, ó, gado. Mano, eu sou um merda. Só digo isso. Eu sou um merda. Tu já morreu, viado. Nossa, que nojo, cara. O cara pegou uma 12, mano. O cara pegou uma 12, Ítalo. Tu já morreu, viado. É, mano. Eu caí no lado errado. Eu fui no trampolim, mano. Eu peguei um sniper, é mó pai, gado. Coceiro no cotovelo, mano. O cara tá morrendo aqui embaixo de mim. O cara tá morrendo aqui embaixo de mim. Eu tô morrendo. Alguém usou a granada da dança, hein? Eu quero aqui. O que foi, Ítalo? Eu quero que eu morrendo aqui embaixo. Macho, eu tô sem arma. Tu tá perdido, Ítalo. Desce, viado. E vai lá, programa. Seu amigo tá morrendo por uma pistola, Ítalo. Mano, uma pistola... Ô, Ítalo. Uma pistola na frente dele, ele quer puxar a marreta. Uma pistola na frente dele, ele quer puxar a marreta contra o cara, velho. Opa. Ó o lado. Nossa, Ítalo. Você é muito ruim. Eu só tenho sete tipos, amigo. Me ajuda. Ô, cara, na direita, Ítalo. Na direita. Meu Deus, Ítalo. Acabou a arma, viado. Meu Deus. Você errou tudo. Eu acertei o bucado, calabou. Você mirou no pé dele, mano. Acabou a bala, viado. Você não mirou no peito? Eu precisava matar alguém de rifle. Eu matei, né? Olha aí, ó. Na sua direita, na sua direita. Ah, a arma que eu tinha. Um 38, viado. Um 38 é mó pai, viado. Bora, sai, sai. Eu ainda falei, mano. Tá na direita. Você ficou mirando pra esquerda, mano. Ah, esse 38 é mó pai, mano. Matar com essa porra, não. Eliminações com rifle de precisão, mano. Sai da sala, man. Ele continua na sala, Ítalo. Dá uma ligue. Opa, tente cria um... Sai daqui, Cortana. Ele tá... Ei, 133. Falta muito aí pra acabar. Ele já morreu. Sai da sala, man. Aê. Tu caiu longe, tu caiu longe. Ele tava no face, viado. Foi tu que disse que tava no face? Morreu primeiro? Foi ele, pô. Ai, tu morreu. Como foi? Eu dizendo, pula, pula, pula. E tu... Ô, louco. Por isso que eu tava falando contigo aqui, ó. Eu falei, ei, aquela play lá, que eu tava morrendo. Tu matou os dois, foi muito louco. E fiquei na merda aqui, ó. Pelo visto, fiquei de novo. Mano, essa Cortana tá abrindo, velho. Sai daqui, Cortana de merda. Bora, mans. De quatro, pa. Que derro. O Palmeiras tá ganhando ou, Ítalo? Tá, do Rio São Paulo. Um a zero ou dois a zero? Dois. Meu Deus. É, vai derrubar o PEC São Paulo. Pai, tá de quatro. E o que foi agora aí? Ah, não tá difícil, viu? Tem três times, ó. Nossa, o time é o mais ruim, mano. Tchau. Tchau. Os caras querem cair na fonte, Italo, os caras querem cair na fonte. Os caras querem invadir lá porque deu merda nessa última agora. Deixa os caras caindo, viado. Cai, cai, cai. Cai na fonte, cai na fonte, cai na fonte, cai na fonte. Mano, aqui é uma merda, não tem arma direito aqui, mano. Ó um baú ali no teto, já vou pegar ele. Já é? Não é baú não, deixa quieto. Falou, filho. Falou. Não sabe que os caras são nossos aliados não, ele é. Falou, filho. Não é isso, quem está metendo bala aqui? Sai daqui, doente mental. Eu sou teu aliado, o cara está metendo bala em mim aqui. Doente é esse cara? Meu amigo, aqui é isso. Esse aí não é não, esse aí. Olha aí a varro desse cara aí, doido. Esse cara aqui não é não. Esse cara aqui não é não, esse cara aqui. Fica parado. Fica parado, man. Que, mano? Não, o cara aqui que eu estou ressuscitando, ele está andando. Aqui, que é isso, amigo? Cadê tu? Aqui fora. Contra dois. Ai, caralho. Contra dois, contra dois. Me fudi, me fudi. Matei dois, matei dois dentro da casa, mano. Matei dois dentro da casa e morri para dois aqui fora. Tem dois comigo aqui? É o dois, é o dois, piada. Vai lá, vai lá. Tem dois, tem dois. Eles estão dois de idoso. Todos dois de idoso. Cuidado, é aí, é aí. Gerudo é rua atrás de tudo, atrás de tudo. Correu, correu, correu. Eu morri um tiro de doze, mano. Pois é, está todo aí, aí. Cuidado aí, aí. Um tiro de doze, o colete. Atrás de tudo, não é não, viado? Mata esse cara aí. Não. Aí na frente, nessa casa aí da frente, os caras morriam. Porra, que arco essa aí, viado. E os caras estão aí nessa casa aí também, ó. Meu amigo, a putaria tá grande, mano. E eles passando ali, ó. Aí, aí, ó. Ei, mas você quando vem um bocado assim, o cara sabe o que é que faz. Mas sai correndo, finge que é amigo deles, mano. Sai correndo e finge que é amigo deles. Vai, ei, meu Deus. Pera, eu passo e desço pra falar. Ei, mas tem um ali, tem um ali, mano. Ele quer atirar no morto, mano. Essa arma é uma bosta, viado. Essa arma aí. Essa arma é a pior que tem, mano. Ixi, os caras tão bem equipados. Ai, essa arma é a bosta, viado. Acabou, pai. E aí? Acabou. Morreu, Ítalo. Sai. Acabou, tu cara é doce. Mano, esse mal daqui é muito zoado, viado. O cara... O cara com foco e tri-criões. O cara tem que ter honra. Luta até as causas, viado. Sai daí, Ítalo. Acabou. Acabou não, mano. Ele morreu. Ele tá presidindo. Ele morreu. Morreu não. Ele tá presidindo. O cara ressuscitou ele, mano. Sério que ressuscitou? Ressuscitou. Aí ele derrou um tiro. Ele tá com três de vida. Tão dentro de uma casinha. Só ele. Ele e o outro. Chegou um cara lá arrepiando, mano. Ixi, ixi, morreu. Morreu. Ixi, carai. Um cara arrepiando, mano. É um sem vida, um sem mãe. Parece que ele vai acabar agora, viado. Acabou, mano. Meu amigo. É muito massa. Mano, é muito massa. O máximo é cair nas tuas. Ih, eu coloquei você sem querer como líder, Ítalo. Eu botei aqui. Como é que muda esse símbolo aqui, mano? Eu esqueci. É, vestiário. Mas vem lá. Ah, tá. É, mas tem um cara ensinando aí como é que ganha de graça, né? Ganhando. Ganhando em primeiro. Só que é arriscado o cara... O cara perder a conta, né? Mas tu fazendo as missão, tu ganha também em arroba. Bora, amigos! Nossa, tô com calor, mano. Dá pra ver quantos vivos tá nas outras equipes, Ítalo. Sabia? Tá? Tá. Aperta o M, que é o mapa. Tá vendo? Aí é, ó, aí é, ó. Pulei, viado. Onde é? Onde é? Aí na dívida, você topa mesmo aí, na parada aí, na... Então, tem quatro... Quatro... Tem quatro... Sua equipe... Então, tem cinco equipes, viado. Aí, ó. Tá aí, ó. E aí, vamos cair aonde, galera? Vamos cair aonde? Vamos cair aonde? Vamos cair aonde? Vamos cair aonde? Acho que a coisa caiu. Onde tá os verdinhos, mano? Onde tá os verdinhos, viado? Eita, caralho! Nunca tá errado aqui, viado! Pula, pula! Peguei, peguei! O cara chega atirando, mano. É Jesus! Ajuda aqui, filha da puta! O cara chega atirando, é Jesus, mano. Só pode. Ajuda aqui, aqui em cima, aqui em cima. Sobe aqui, sobe aqui, roxo, roxo. Um, três, três. Um, três, três. Ajuda aqui, sobe aqui, sobe aqui. Tem um cara que... Bora, bora, squad, mano. Isso aqui é mó zoado. O cara chegou atirando em mim, velho. É porque tu não cai junto com os verdinhos, mano. Aí eu caio junto com os verdinhos e o cara me responde. Eu batei em um, batei no meio. Derrubei em um. É amigo, man. É amigo, man. É amigo. O Ítalo dando risada aqui. Ai, meu Deus do céu. É, o cara deixou meu ovo. Mata o cara, Ítalo. Tô brincando, hein, amigo. Eu sei. Oi, Vinícius. Tem um... Oi, Ítalo. Tem um time lá. O time quatro tá com cinco caras vivos, viado. Não acredito, não. Vai ganhar esse cara, mano. Mano, o time três e o time dois tá com dezenove, mano. Eita, mal, tá rendo. Esses caras tão mal, ó. Eles caíram lá no quinto dos infernos pra não morrer. Isso sim. Ó, tem nego tretando aí, hein. Cadê o um, três, três, mano? Tá, mano. Errou tudo, mano. Derrubei ele, Samir. Derrubou? Derrubei, só de tiro na cabeça. Agora o cara vai mudar ele. Sobe lá em cima, sobe lá em cima e mata ele. Pelo menos leva um pro time. Eu tô sem life, viado. Eu tô morrendo. Olha o meu life, olha o meu life. Tem que... Ah, deve ter alguém curando ele lá. Só que sobe aqui, viado. Tá perdido, Italo? Tá perdido, mano? Tem mais um proibido. Ó a janela ali, mata o cara lá no terraço? Não tem mais nenhum, viado. Morreu. Abriu uma fuga aí. Abriu uma fuga. Abriu uma parede e pula. Ih, cuidado. Vai morrer com três de vida, hein. Morreu. Bora. Bora, squad, mano. Bora, squad, bora, squad. Bora, squad, man. Aqui é mais zoeira. Aqui é da hora. Aí cai todo mundo dentro da torre. Aí um pau quebra, viado. Ei, daria. Cento e sessenta e nove na fuga, viado. Ei, mas... Os caras não falam demais, mano. Na hora que eu vou mudar o bagulho, mano. Que isso? Deu um bug aí também. Lembra que o cara plebeu? 157. Fala, plebeu. Ei. 1-3-3, tá aí, plebeu? Feliz dia das mulheres aí, pra quem é mulher, tá ligado? Ei. 1-3-3, tá aí, plebeu? Plebeu. Ei, 1-3-3, tu vai ganhar uma partida nessa porra aqui, mano. Tu é funkeiro, plebeu? Artigo 157. O cara é ladrãozinho, man. Olha essa roupa, Vinícius. Ei, como é que faz pra eu construir, hein? É não, mano. Primeiro que eu compro o tijolo, depois o cinese. Bora, torre, clã. Bora, torre. Bora, torre, clã. Tá, troll. Tá, troll. Só pode. Lá, nas torres, lá, nas torres. Aí, plebeu. Tá marcado, mano. Tá marcado, man. Bora cair outro lugar, Italo. Azedou o pé. Azedou o pé do frango aí, viada. Tá um cara aqui mesmo, cara aqui mesmo. Ah, mano, não vai dar pra eu cair aí, eu acho que não, ó. Tá muito nego aí, Italo. Eles já pegaram os bagulho aí, Italo. Faz o seguinte, faz o seguinte, tentei lá na torre, eu te alcance, porque eu sou ninja. Cara aqui, o idiota não tá indo, ó. Eita, já peguei um escabeado, tô felizão. Tô felizão. Cadê o outro mongol, mano? Tá, tá. Tem um nada ainda, passando fome. Opa, escutei tiro, hein. Tão dando tiro no plebeu. Tão dando tiro no plebeu. Aí, plebeu. Tu já ganhou quantas partidas nesse jogo aqui, mano? Tu já ganhou quantas partidas nesse jogo aqui. Não, já ganhou. Nossa, ele falou quase... Luta? Puta que fora, hein. Adiciona aí pra carregar nós, que a gente só ganhou 20. Tu é um meme. O moleque é um tais mania, né? Ah, é tudo sem mãe. Os caras... Eles brigam com a mãe por causa da mistura? Os caras não trabalham, viado. Ei, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí. Tem uma coisa aí, tem uma coisa aí. Que susto, viado. Nenhum colete, nenhum colete. Derrubei. Derrubei, men! Derrubei, men! E aí, da correia, eu vou lutear essa casa aqui, viado. Eu só tô com uma pistola já aqui. É pra ser feliz, passando por mim. Tô indo plebeu! Puta que fora. E aí, plebeu. ADD, ADD, que a gente vai morrer rápido. Tá mentindo pra mim, plebeu, caralho. 10 de vida é meu cu. Atrás, 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 atrás. Derrubei. O plebeu mentiu não, clã. O plebeu mentiu não, clã. Eu que sou ruim mesmo. Caralho, eu acertei um balaço nele, viado. Tu errou de tudinho, cachorro. Como é que... Não é isso, viado. Eu acertei um balaço de 12 nele, mano. Só tem um vivo, Ítalo. Só tem, tu. Se eu fosse tu, eu quitava. Não, não. Lá, lá que te mataram. Só tem um vivo não, tem três, mano. Não, que eu matei dois aqui. Como é que tem três? Lá, lá tinha um dentro da casa e dois fora, só pra matar nós dois. Cadê os caras, véi? Os caras lutearam a gente e devem ter voltado pra lutear alguma coisa. Acho que eu morro afogado aí, mano. Tá ouvindo os passos aí, tu? Eu não. Cadê esses corno, viado? Tô com medo de correr e eles me pegaram. Foda-se. Eu acho que... Onde tu for aí tá fugindo. Esse cara corre aqui não é uma menina, viado. A gente tá ganhando tudo pra safe, né? Acho que eles tão pra frente. A gente passou por aí, pelo dia, caso eu vi. É, tu tava com a arma ou porra, viado. Tem alguém a mais te assistindo do que a gente. Tinha, né? Tu vai pra onde, viado? Aqui em cima, caralho. Tô aqui em cima, ó. Pegar. 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 Sai, Cortana, caralho. Ninguém te quer, não. A Cortana fica ativando sozinho aqui, Italo. Você acredita? Não, eles tavam aí, ó. Nessa casa aí. Eles mataram a gente bem embaixo. Nossa, vocês morreram aqui. Pô, eles mataram a gente bem embaixo. Tá aí, ó. Eu pensei que foi lá na fazenda, viado. Não. Tá aí, eles tão aí, ó. Tá andando muito rápido. Tá andando muito rápido. Ali, 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 ó. Tô em direita, lá embaixo. Lá embaixo, nessa casa ali. Lá embaixo, ó. Ali, viado, a tua esquerda. Tô vendo aqui, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Sim, mas a tua esquerda também tem, viado. Tu vai morrer, passando por aí. A tua esquerda tem um cara sozinho. Quem é que tá falando? É o plebeu? O bicho é burro, mano. Quem é que tá falando? É o plebeu? Tu tá assistindo ainda? Hã? Porra! O bicho é burro, mano. Puta que pariu. Oi, filho da puta. Mas pulei nisso, pariu. Mano, o cara tá fazendo... Ah, não. Ele construiu uma pontinha. Pensei que o cara tava varando, mano. Filho da puta, mano. Tu tava no meio de um bocado de cara, mano. Ah, vai se fuder, mano. Cês morreram muito rápido. Principalmente o man aí que falou que ganhou mais de 20. Cadê o man... O... O mano aí? Já foi embora? Eita. O plebeu tá aí. Esse cara aqui, mano. Cê saiu da minha sala aqui, seu puto. Que isso, que isso. O cara me chamou pra uma sala aqui, tá cheio, mano. Vou sair aqui, mano. Vou sair aqui da sala dele aqui, mano. Vou te chamar, mano. Aceita, mano. Bora, vai, inicia. Bora, vai, inicia. Bora, só no du. Bora, du. Isso. Calma aí, vou pegar água, já volto. Ah. Não, né, meu. Tá lyu aí. Tchau. 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 A gente vai bater a mão e derrubei quase a água toda no chão. E aí, viado, cadê tu? Começou. Começou, foi voado. Bora, torre, mans. Bora, torre, então. Sabe como é que cai voado, né. Primeiro na água. Vira teu boneco lá na água. Vambora, vambora, vambora. Cadê você, então? Já pulei, mano. Tô virado na água. Ai, vou morrer. Ih, não vai dar pra cair na torre não, viado. Por quê? Parece que eu caí muito longe. Tu mirou na água, mano. Lá a água lá, o oceano lá, mano. Mirei. Ih, man. O cara caiu. Foda-se. Vamos pra outro lugar. Tu caiu aonde? Lá na casa do fundo. Voltei agora pra ver as armadilhas, man. Caiu em cima da árvore, viado. Nossa. Coloquei uma armadilha aqui, quero ver o nego que vai entrar nessa casa, viado. Nossa, já ia dar um tiro em você, mano. O que é isso, viado? Sei não. Pão de ouvido agora. O que é isso, cara? Opa, tem um bala aqui. Fecha a porra das portas, viado. Tem um bala aonde? Nessa casa, em cima. Na casa. Que casa? Nessa que a gente tava, caralho. Boa pra ver, gente. Tchau. Pai! Opa, cê! Opa, cê! Pai! 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 Meu amigo, daqui a pouco não tem mais nada aqui. Véi, tá bugado. Tá bugado não. Mano, vou dar um tiro nessa cortana. Você ligou a cortana, Vinícius. Tá vindo cara então. Tá aberto. Matei Italo, matei um. Vai ver o cara, vai ver o cara. Na esquerda Italo. Corre Italo. Tem cara em todo o canto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O cara que tu matou tem um parceiro dele na tua frente e outro tava tirando a gente na esquerda mano. Vou botar troll, viado. Morri, eu morri. Morri, morri. Porra, foi essa... Tem um cara na tua esquerda e um cara na tua direita. Meu Deus. Mano, eu tô apertando pra pular, o cara não tá pulando cara. Mano. Quem foi mexendo nesse teu computador mano? Não é, é porque o jogo ele tem problemas mentais. Ele não aceita você apertar mais de quatro teclas de uma vez só, entendeu? Eu tô apertando pra ir pro lado e apertando pra frente e ao mesmo tempo o espaço e ao mesmo tempo que atira. Acabei. O computador não reconhece que você pode fazer isso. Ele só aceita duas trecas só. Falei errado hein. Aí, eu troquei o boneco, sem querer. Foi sozinho. Ah, acho que foi... Sei lá, mano. A gente passou muito tempo ali dentro, mano, procurando a pôr do baú. Mano, eu queria saber onde tava aquele baú, mano. O baú tava escondido onde, velho? Você ou tinha achado voado. Como é a gente? Ah, os caras decorou tudo. Já tem decorado tudo, né? Fica vendo vídeo no YouTubezinho. É, velho. O famoso tal do Mula. Esse, essa roupa aí, floral. Bora lá, men. Bora lá, men. Dá pra ir, dá pra ir. Vai ser bala. É só me armar. Já cai, men. Já cai, já cai, já cai. Tem uma mão bocada e a gente já tá caindo aí, viada. Olha o tantíssimo aqui, mano. Caralho, mano. De 98 caras... Sei lá, mano. Vai caiu aonde, Samir? Um vagabundo caiu aqui já, ó. É, tô morto. Tô morto, viada. Tô morto, viada. Não tive cor pra chegar aí. Vai correr, filho. Corre. Falou, filho. Eu não tive cor pra chegar aí, não. Tô indo aí pra tu, pra tu não se sentir sozinho, tá ligado? Se eu não morrer, não sei o que, não. Vai fazer alguma coisa aqui. Não morrer, não. Ah, morreu. Já perdeu lá, filho. Ixi. Só vou quitar aqui, falou. Ah, vai se foder, mano. O que tá aqui, barriguinho? Ai, Deus do céu. O cara cai com um escudo e 12, mano. Já ca... Eu já saí. É, não tem nada, o que tá. Ai, senhor. Mas sabe onde é que esse carro vai passar, mano? Bora cair lá no ferro velho? Não, vamos cair aqui. Eu quero ir pra... Eu quero ir pra sola, mano. O negócio é que a gente ainda não deu uma queda boa. Tá ligado? Aham. A gente vai passar a arma de carro. Aí vai passar mais ou menos perto. Vai passar nas mina. Um bocado de carro vai cair nas mina. E as mina... E os mano... Sabia dessas coisas. Não pode, não. Otário, não conseguiu. Bora lá, mans. Já tá no carro. Eita porra, caí, Ítalo. Tá a troca. Apertei sem querer. Mas eu consigo chegar. Pode ir, pode ir. Eu consigo chegar lá. Mas vai chegar tarde, mano. Relaxa, consigo. Pode ir. Cai nessas fontes salgadas aí. Cai aí. Cadê? Aqui, aqui onde eu tô caindo. Agora eu não vi ninguém caindo. Eu tô vendo um monte atrás de tu, viado. Tem um monte, viado. Tem um monte, viado. Vou cair nessa casa aqui, em cima daqui. Bora cair nessa casa aí da frente aí, ó. Onde tem uns bagulho de energia. Vou cair aqui primeiro, pai. Vou pegar a pior arma do jogo. Deixa quieto, tem nego aqui. Falou aí. Tô indo aí. Tem nego já atirando em mim aqui, hein. Tem arma aí? Porra nenhuma. Passei só nas doze, já. Quer ter pego aqui, pego aqui, mano. Pego aqui. Tô vendo arma ali. Pode pegar. Tô vendo arma aqui. Pode pegar. Vou te dar um lixo aqui. Ai, caralho, caralho. Atrás de tudo. Trouxe os caras, fila da puta. Só corre, só corre, só corre, só corre. Só corre, o ratão sem life. Fica na frente, fila da puta. Vai ter que matar esses caras. Viga essa porra. Um na esquerda e um na direita. É. O cara tá com 70 mil balas, mano? Tu trouxe os caras, tu tá um troço. O cara tá com 70 mil balas, mano? Tu foi entrar ali onde ele estava, tu foi? Eu tentei, mano. Mas ele já tinha caído lá antes. Ai, os caras te viram e vieram correndo atrás de tudo. Mão merda, apertei espaço sem querer, mano. É o famoso dedo do xilique, tá ligado? Patrão, miado. Esse cara é o melhor pulador de paraquedas. É tudo amigo, amigo do César Duvni? É tudo gente do Boost isso aí? Ah tá, porque eu já ia falar, aquela menina ali é mulher. Já vai dar pro Boost. Você é louco? Eu quase sofri um acidente hoje de carro, de... Voltando pra casa aí, você acredita? De onde? Não, tá, eu vou pro trabalho e volto de bicicleta, porra, sabia não? Ah é, é perto. Mais ou menos uns 20 minutos, 20 horas. Aí, vai passar lá, ó, cara. Aí, o carro ia te pegando. Não, eu ia bater no carro. O cara deu seta só na hora que ia virar, você acredita? É um bom gol. Eu tava como? No maior gás, viado. Pava em jogar. Mano, o cara tem sorte que eu arrumei o freio, mano. Se eu não tivesse arrumado o freio... Aí, o freio agora tá como? O freio tá ninja, viado. Você aperta o freio, a roda já derrapa. Aí tu falou o que? Eu sou filha da puta. Falou não, filha. Só não falei porque tinha uma mulher linda no carro. E aí, vamos cair aonde? Eu caí nessa casa daqui. Eu tô tentando cair na torre aqui, viado. Tem dois baús aqui dentro. Ah, que tal, trol, viado. Não tô vendo ninguém. Vou cair embaixo dela, tu cai lá em cima. Bora, palucu. Cai logo aí. Eu tô aqui embaixo. Cai logo aí, baitola. Vai vir alguém aqui, vai abrir e vai me matar. Meu amigo. Vou morrer. Passou um. Passou dois. Meu amigo. Passou três. Passou quatro. Cinco. Seis. Abriu o porro. Abriu outra porra. Acho que acertei, hein? Basta, desce essa porra aí que eu tô aqui embaixo sem arma, seu amigo. Eu tô tentando com os caras, viado. Aí em cima? É. Eu tô de besta. Tem nenhum baú aí, não? Olha aí, ó. Morri. Olha aí, ó. A merda aí, ó. Eu aqui embaixo. Me salva, me salva, me salva. Eles vão vir, viado. Se mexe, não. Você que parou? Olha a merda aí, a merda aí, galera. Alô, men. Alô, maratona, maratona. Samir, cara, é muito burro. Tu ficou lá de cima atirando nos caras. Tu era pra ter descido, mano. Tu tava lá embaixo, na porta. Que hora, Samir, mano. Mano, eu não acertei um tiro nessa vagabunda, mano. Pois é, mano. Nossa, me... Ficou lá em cima atletando com os caras, mano. Esse cara é troll. Tu era pra ter descido, mano. Me dado uma arma pra eu poder... Mano, eu tava com uma metralhadora com 16 balas e uma besta, mano. Sim, mas tu ter descido pra eu poder tentar sair pra algum campo, mano. Tá trollando, mano. Deixa o nego lá. Eu tenho nojo quando o cara pega essa lança-granadas aí, mano. Quando o cara pega essa lança-granada, mano. A chance de unha é 90%. O negócio é saber usar. Atirar na tua mãe. O seu capacete agora não te lido. ambition, a internet ai... pai também... eu customisme... a face é a cara que seja o cabelo. E aí? Que... é a boca que seja o cabelo mostrado. é a cara que segue... não te lido agora, sim, cara. É, táούμε, pesso cutter. Oi, táxi? Disse, coitido posicion, cuff... 的onas, como a cada teoria... Só dá um ligue Pra frente o cara não pula Indo pra trás o cara pula Você acredita? Mesmo se eu apertar várias teclas Nossa que jogo animal Como assim pra frente Pra frente não pula Se você estiver segurando mais de três teclas Não isso eu já tentei E é verdade Os caras já estão pulando Vambora Vambora Mano eu pegando uma sniper nesse jogo aqui Eu tô show viado Pô sniper Porra de torre Esse bicho que ia cair era na porra dessa torre Cai nessa porra aqui Desse bicho aqui do meio aqui Onde todo mundo quer cair Pega as armas de cima E mete bala logo Todo mundo Cai aqui Tô caindo no lado Onde tem doze Não tem arma não Só porque eu quis cair aqui Tem um cara com uma doze pica viado Uma doze roxa Tô aqui Tem um escudo Quer? Eu já tô usando escudo É tu que tá subindo aqui? É tu que tá subindo? Morreu um ali já Opa Granada de dança Cadê tu viado? Tô atrás de um cara Meu amigo Tô atrás de um cara Que eu tequei Fudido Ah tem um cara ali Cadê a armadilha? Como assim? Você colocou a armadilha aí? Botei Boa Ai que susto ver Não Era pra você ter colocado no teto, Itamo No teto? Eu botei aí Que os caras não querem subir No teto os caras não vê, mano Nem doente Vou matar mais gente aqui de cima Tem um cara aqui, ó Onde? O cara ali, ó Tá onde tu, velho? Tô aqui fora Vem pra cá Tem um cara aqui O cara ali? Ó lá O cara que eu tequei O cara matou Vagabundo Filha da puta Como é que Como foi que eu subi aí, mano? Eu caí aí na janela, ó Vambora, mano O cara tá te sentando Pra o lá, ó Bora lá Opa Tô entendendo não Como foi que eu subi Ah, tá aqui A janela aí Tô, a janela O cara pegou minha kill, mano Isso não pode Meu amigo Cai lá embaixo, amigo Um sniper, Ethan Um sniper Volta lá pra cima, Ethan Volta lá pra cima Ó, alguém caiu Alguém caiu na sua armadilha Ou você colocou outra? Coloquei outra, viado Vem cá, vem cá Eu preciso de ajuda, viado Vem pra cá Onde tu tá? Tô lá embaixo Eu caí, cara Vem cá Eu te dou um bagulho Que cura tudo Que cura vida e Escudo Volta pra casa aí Já usei Ah, por isso Tá te curando Como é que Eu volto pra casa, mano? Tô Tô nervoso, cara É só entrar na casa, cara Eu na porta aí Opa, tiro do outro lado Tô indo lá Tô, tiro do outro lado Alguém caiu na minha armadilha Cadê? Fechou na gente, foi Tu tá de snipe, mundo Tô Tem uns caras ali no cantinho Da torre Que eu quero pegar eles, velho Cantinho de que torre, mano? Da torre onde eu caio Bora lá Eu tô com o granado que dança Bora lá Eu vou derrubar essa torre Peraí, peraí, peraí Como? Meu ovo Opa, tem cara aqui Ah, ele tem cara Acertei ele Arranquei todo o escudo dele, eu acho Onde é que ele tá? Na casinha lá Na casinha aqui, ó No N360 Arranquei de novo Arranquei de novo Quebra o teto dessa casa aí na frente, Italo Minha arma não quebra Que caso, mano? Tá vendo? Tem um cara tirando aí, a gente aí, velho Foi ele Acho que nem a minha quebra, mano Aí o cara subindo aí, Saminha, ó Aí, ó Desse guarda-chuva aqui na esquerda, ó Eu já vi Eu já atirei nele Mas eu errei Ele vai tentar ruxar na gente Do outro prédio Tá atirando em quem aí, velho Quebrei a escada Ninguém vai subir aqui Sim, mas você tá esquecendo Que já já fechará safe, né? Nós desce Vai fechar lá pra eles, ó Vai fechar aqui pra nós Vai não, relaxa Matei um Matei outro Vambora, Italo Vambora Quebra o chão Quebra o chão Quebra o chão Tem que cair lá Morri, 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 morri Vem, Italo, desce aí Tem cara ruxando na gente, viu? Só pra avisar Opa Tem cara aí Tem cara aí, tem cara aí Vem pra aqui, vem pra aqui Aí, atrás tu, ó Vagabundo Vagabundo Filha da puta Vagabundo Atira Atira nele Ah, eu entrei no gás Boa, boa, boa Eu tive que ir pra cima, mano Era tudo ou nada Era pra gente ter corrido, mano Era, mano Tu quis voltar Mano, esse ninja aqui, mano Eu acho que ele tinha sete mil Escudo, mano Eu dei três tiros nele, mano De sniper E eu aceitei um tiro de doce Foi massa, foi massa Essa troca aí Matei três caras, viado Boa Eu matei dois Mano O cara O cara para pra se curar No meio da rua, mano Eu tive que ir pra cima Nessa luta aí Eu não tinha mais nada Ei, viado Nessa luta agora aí É pra ter construído Mas como era dois Eu tive que ir pra cima Eu não tinha cura Eu não tinha nada Eu também não tinha nada Mano Mas esse cara que correu Atrás de mim ali Me fudeu, mano Ele arrancou tudo de mim, mano Me deixou só com cinquenta de vida, mano Ele arrancou tudo de mim Eu peço da torreta lá Estou indo embora, viado Bora pra zoeira Bora cair na casa lá do meio E sentar o pau em quem cair lá Mano, achei mal Peguei a sniper Matei logo Já cai, já cai, já cai Não, quando dá pra cair na casa do meio É bom Quando não dá É que é foda, mano Minha galera cai muito lá, mano Tá me dando vontade de ir na torre, mano Não tem ninguém aqui? Ó, tem um escar lá, eu acho É um escar lá, viado Caiu um cara de cara lá, viado Lá na torre Cadê a torre? Onde é a torre? Onde é a torre? Ó, vai se foder, mano Eu tenho uma raiva desse bagulho, mano Morri, vi Morri, morri, morri O cara caiu na torre, esse viado maldito Eu deixei pra cair em cima Vou ruxar aqui em qualquer canto aqui E vou meter um louco aqui Corre, corre Ai, morreu alguém ali Não, coloca na porta Nossa Coloca na porta, não Fecha a porta, fecha a porta Senão o cara vai ver É só pra morrer, mano Quem tá tirando dízimo na ETI? É 12 Fecha a porta lá, ó Pros cara cair Vou fechar a porta, né Cadê um dia? Tá vendo? Ih, tá ali Na sua esquerda ali Passou no carro vermelho Eu vi Na direita, ele tá na direita O que é isso, mano? É o amigo dele Tirei dois de lá e como é que pode? Você atirou de longe, né, man? Oxi Oxi Armadilha, viado Oxi Armadilha Foda, viado É, dá-lhe uma lapada dali É, dá-lhe uma lapada dali Não, mano, mas sei lá, mano Não, mano, mas sei lá, mano Ele também é no LOL, mano No LOL ele também tem minhas É foda Acho que em todo jogo que ele joga Acho que até naquele jogo lá de menina lá Que você clicava e acertasse e você ganhava um ponto Se não ganha... É campo minado, lembrei Isso, campo minado Minado Eu tava um bocado de crente Ele demora cinco minutos pra clicar uma vez só, mano E aí, maluco, eu ganhei naquela porra Eu já Como é que ganho aquilo, mano? É foda, mano Acho que tu é doido Até agora eu ainda não peguei um M4, mano O M4 é a mais massa Nossa, esse é um tiro em tu já Dois Três Vai pra falar de novo Nossa, só eu Olha o ônibus fazendo a curva Já cai, já cai Vai cair lá na casa do meio? Eu já tô abaixo dela, mano Tem que cair em outro canto E aí, eu vou cair aonde? Vou cair... Não sei o que Ganhou 1 a 0 Ganhou 1 a 0 E aí, eu morri E aí, parece que o cara... O cara parece que tava adivinhando, mano O cara falou assim O cara tava me copiando ali Vou pegar ele Eu errei, mano, a casa, viado Bati assim, na parede de cair Foi não, foi do Tinga O goleiro defendeu a bola do Gustavo Em cima da linha Defendeu não, tirou a bola do Gustavo Pegou alguma arma Peguei Igual a tu Obrigado. O cara tá em cima de tu, viado. Ai, tá vindo todo lugar, tá vindo todo lugar esses filha da puta do cara aí. Mano, os caras, mano, é mão quebrada, viado. Os caras montam os bagulho ali, cê viu como o cara montou o bagulho, mano? Não, velho. É mão quebrada, viado. É, o cara tem que ter habilidade, cara. Mano, não, é mão quebrada, velho. Pra o cara poder apertar aqui o pum, apertar pum aqui, pum, e meter bala ao mesmo tempo, o cara é Jesus Cristo. É, viado. O cara é Jesus Cristo? É, bastante, e o cara tem que ter um. Ele tem sorte que eu só peguei merda. O cara tem que ter habilidade. Não, o cara tem que ter seis dedos. Tem um macho jogando hoje de tarde, mano. Um cara que tava no meu time, foi ruxar num cara desse, né? Aí eu tava com aquela, aquela arma do Rambo. Uhum. O cara começou a construir, o cara querendo ir, eu peguei logo a arma do Rambo. Sentei o dedo, caiu, foi tudo, mano. Bom, 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 bom. O cara não tinha como construir não, caiu, foi tudo do cara. Tem um legado aqui, ó, tem um legado aqui, ó. Já vi o cara lagado aqui, ó. O cara não consegue nem pular a casa ali, ó. Ih, ó, também não pulei não, eu tô lagado. Ai, eu acho. Tem uns caras que, os caras são ninja jogando isso aqui. Só anos de prato. Já vambora, vambora. Olha aí o que tem na torre aí, daí. Dois baús. Bora cair, nós dois. O cara é um cara errou. Ixi, viado. Peguei a arma, viado. Vambora, vambora. O que é isso, viado? Nem é porra nenhuma. Derrubaram ali a parede, viado, tu viu, né? Vambora. Entra nessa casa aqui. Entra nessa casa. Entra nessa casa. O cara já tem uma trajetória, escutei passos. Baú. Pega essa pra tu, pega essa pra tu. Pega essa pra tu. Ah, não, você já tem. Ai, tu quer? Não, não, pode ficar. Eu tô com 12 pistolas. Pera aí, pera aí. Vou pegar a ponta. Foi você que tá quebrando isso aí? Vai. Vamos lá. O que é isso, viado? O que é isso, viado? O que é isso? Eu não entendo, viado. Mata, mata, mata. Vai pro pôr, vai pro pôr, vai pro pôr. Meu Deus, acerta esse cara, viado. Ai, eu vou morrer. Por quê? Tô me curando, me dá cover. Cadê tu? Tô aqui embaixo na escada. Cara, olha o mapa, seu puto. Vambora. Entra na casa, tem baú aí dentro. Vamos na casa, vamos na casa, tem baú. É isso, viado. Mata ele, mata ele, mata ele. Ô, Ítalo, você não me acompanha, cara. Mano, tu não viu usando o escudo não, cachorro? Você usou depois, eu vi, mano. Você usou antes, quer dizer? Não, mano. Eu andei, viado. Tu falou, vamos ali, aí eu andei. Depois eu peguei, não. Vou usar. Entra nessa casa aí, tem baú. Vai morrer, viado. Fiquei nervoso de novo. Cadê o parceiro dele, mano? Ele morreu rápido. Ele morreu rápido. Ele não ficou em pé. Não tem parceiro, o parceiro dele já morreu. Caralho, cara de pistola me matou, mano. Era pra mim... Era pra mim... O cara tá aí. Em cima ou embaixo? Em cima ou embaixo? Em cima. Parece que tem dois. Parece que tem dois. E aí? Ih, tá de doze, viado. Não, tá no chão, Italo. Tá embaixo, Italo. Ó lá, tá vendo? Ele vai entrar na porta. Fica na porta, na porta, na porta. Mira na porta. Ah, eu fiquei nervoso, viado. Eu pensei acertar os dois. Você não ia matar nunca esse cara. O cara tá com 100 de vida e 100 de escudo. Pois é, mano. Eu balancei também pra ver quem é que acertava, mano. Era logo os dois. Vai tomar no cu, mano. Não deu pra ter construído, mano. Meio. Essa é a arma que eu gosto de pegar, mano. Essa aí, sendo azul, vou ver. É muito beba. Essa foi a primeira partida que eu peguei uma dessa, né? Hum. É a que mais tem no jogo. Hoje não é, já. Essa foi a primeira partida que eu peguei uma dessa. Ah, encontrei uma delas aqui, ó. Só porque não tá valendo por porra nenhuma ideia da verde. Eu baixei o H11E1. Eu baixei o H11E1. Vou baixar amanhã. O rapaz tá lá, velho. Vai não. Vai ralar, mas não vai não. Eu acho que o ônibus tá fazendo curva, ó. Porra de onde? Trocador, fila da puta. Vambora. Hoje não caiu uma menina no time, mano. Vambora. Viu? Fala aí. Hoje não caiu uma menina no time, mano. Sério? Os caras baixos, os caras parecem uma menina, mano. Os caras é uns câncer, mano. Os caras é uns câncer, velho. Os caras é uns câncer, velho. Os caras... Os caras... Os caras não sei, não, hein, mano. Você vê de tudo, mano, nesse jogo. Vamos na torre, vamos na torre. Tem dois baús. Sim, mas olha isso. Não tem ninguém caindo. Tem um cara indo pra lá, mas o cara já tá abaixo, já. Já tá abaixo. Não cai, não, ele lá. Eu caí. Eu tô em cima. Vem cá, eu te dou arma. Vem cá. Só pra tu. Olha a arma que ele tá. Peraí, peraí, deixa eu pegar uma bala. Olha, ele quebra. Tem bala aí? Ô, cara aí. Peraí, deixa eu ver se tem um M4 aí. Peraí. Aí. Essa bala. Vambora. Essa pistola é a minha, peraí. Nem pistola. Que isso, viado? Cadê, cadê? Pra onde é que não é lá atrás não ali, ó? Como tu fez, ó. Ai, carai. Ai, carai. Tá, trouxa. Aqui, aqui. Será que é atrás não, viado? Eu não vi. Tá sozinho, cara, aí atrás. Tá sozinho. De doze, já de doze. Aí, o outro na direita. Tinha outro lá em cima, outro aqui. Jesus. Eu pensei que... Mas já tava separado. Eu pensei que era pra ir lá pra trás, mano. Bora cair no meio. Aqui na torre, já vi que os cara tá caindo muito aqui, mano. Eu pensei que era pra cair... Pra ir lá pra trás. Pra ir lá pra torre. Não sei, mano. É que eu escutei... Eu escutei cara tretando aqui embaixo, mano. Aí eu falei, puta, eu vou pegar o cara que tá já doente, tá ligado? Eu pensei que chegou logo lá pra casa lá, ó. Rapaz, ir lá na garagem pegar aquele pau. Parece que vai ser meio que um remaster, Vinícius. De todos. E aí, mano. Amanhã nós vamos jogar um pub, né? Quê? Nós vamos jogar pub. Tu já viu os dois mapas? Dois mapas? É, os dois novos mapas que saíram. De qual? Do pub, mano. Vai sair. Não, não vi, não. Não. Não é no gelo. E um vai ter 4x4. Mas vai sair quando? Agora não. A próxima atualização. É, quando é a próxima? Eles disseram que o mais rápido possível eles queriam lançar. Era pra ter saído agora, Marcos. Aí não saiu. Porque eles... Ia sair só um mapa agora. Eles querem lançar os dois. Aí... Estão tentando mais rápido que eles lançar agora. Ainda nesse meio. Imagina aí. No gelo doido. Vai ser... Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Cair na casa do meio, hein? Se o nego cair, nós metemos picareta nele. Vai ser louco, mano. No meio é louco, mano. No meio é treta. O que é que tem aí? Tem uma arma. Tem uma arma. Ih, o nego caiu aqui voado. Pega aí, pega aí. O cara pegou nada. Picareta, picareta. Cadê ele? Aí, ó. Vai pro pobre. Vai pro pobre. Vai pro pobre. Quebra o chão. Que susto. Já ia dar um tiro em você, Italo. Tem uma doze aqui, Italo. Sem as balas. Ah, pegaram o baú. Sem baú. Tá fazendo aqui embaixo. Tô me equipando. Coisa que era pra você fazer também. Foi tiro aqui perto, viu? Foi tiro aqui perto. Tem um baú aqui em cima. Aonde? Meu Deus, o cara é hacker. Ou tá lagado. O cara entrou na porta e ao mesmo tempo fechou a porta, viado. Que tiro foi esse, viado? Tem um baú aqui, Italo, ó. Ou é embaixo? Acho que é embaixo. É embaixo. Ó, tem M4 aqui. Pega pra tu. Cadê? Aqui, ó. Aqui atrás, viado. Dentro da sala, ó. Erram pra onde? Subi e desci. Tem um baú aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Só. Vem pra guerra, vamo pra guerra, vamo pra guerra, vamo pra guerra. Peraí, 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 velho. Vambora, vambora. Tô tentando pular aqui a parede, mano. Tá o quê? Macho, esse bicho é doido. Sai que nem doente mental, mano. Ó o cara aqui atrás, ó. Cadê? Deu um tiro nele. Tá na esquerda, na esquerda. Só sai, só sai. Tá construindo lá, só sai. Sobe aqui. Sobe aqui e o cara tá na esquerda, na esquerda. Ele pode ter ruxado em mim porque eu dei um tiro nele. Tem baú aqui, tem baú aqui, ó. Tem baú aqui, Samir. Vem cá, ele vai vim aqui. Aonde foi lá? Aqui onde eu tô, viado. Embaixo de você. Cai, viado. Cai lá embaixo. Tô indo. Tô entendendo a porra nenhuma desse jogo. Dei tiro, dei tiro pra caralho nele. Tá me ruxando, tá me ruxando. Dei tiro nele. Caiu, ele caiu, ele caiu. Tem um cara atrás de tu, não? Corre, vagabundo. Como é que eu vou correr, mano? Não você. Não você. Se tu for me curar, tu constrói. Não se me curar. Tá trocando. Ai, tá trocando é contigo. Constrói. Constrói. Bicho é doido, mano. Constrói também, mano. Sem live que tá, mano. Entrou na casa. Bicho é doido. Seja o que Deus quiser. É. Seja o que Deus quiser. É. Cadê o cara, mano? Vou morrer, vou morrer Aqui, estou esperando pesado Salvar, constrói, viado E chega com o Roma Relaxa, fica quieto Estou escutando eles Vocês deixaram morrer Não pula no carro, não pula no carro Eles estão na casa, viado Pega o... isso Mas está no círculo, então está suave Opa, minigam, viado 17 balas Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Subiu de mim, subiu de mim Subiu de mim Está todos dorminhados Os caras olhando para cima, viado Enchiu doido de bala, viado Está onde? Estou bem aí, nessa construção aí que eu fiz Olha o doido Eles entraram, eles entraram Eu não perdi a visão, né Eles entraram aí no prédio Perdi a visão, eles tentavam Veio Sobe isso O que você está fazendo? Essa porra não pula Mano, essa porra não pula Quando vai... Foi de live ele estava, está vendo? Ele tinha se curado, eu acho Mano, esse jogo é uma merda, viado Vou ter que começar a pular de costas agora, viado Só pode, mano Vou ter que começar a pular de costas, velho O cara não pula de frente, mano Não pula, mano Paralho, mano Eu joguei pica, viado Você não falou que você tinha derrubado um, seu puto? Macho Pois é, mano Vai ver ele tinha levantado, né, mano? Vai ver ele tinha levantado Macho, só para tu ter ideia É, só para tu ter ideia Um tiro que eu dei Tirou 72 amarelos Aí o cara caiu Aí eu continuei clicando, clicando Aí o cara ficou pulando, pulando, pulando Ah, eu não vi que o cara estava ali dentro, entendeu? Eu pensei que ele estava lá fora Eu fui para cima pegar a munição Se eu soubesse que ele estava ali, era GG, pai Meu cara carregou, não sei porque ele carregou Ele tem demência Deixa de ser burro, mano Se o squad dele acabar Ah, ponto dele acabar Não, não, eu sei disso Mas eu pensei que ele estava lá fora Não ali dentro, entendeu? Porque eu vi ele olhando para lá Aí eu falei Puta, ele deve estar olhando para o amigo dele Que está lá na escada Por isso que eu fui reto Não mirei na porta Ih, vai passar em cima, viado Vai passar em cima Já cai como? Racheando a cabeça no chão Não é melhor pular antes, não É, melhor, né? Já pula agora Mano, aquele cara que me matou Ele matou 7, mano Só para você ter noção Ele matou 7 Pois é, ele é bom, mano Estou te dizendo Eu derrubei um Rapariga veio e tirou dano Aí o cara vai cair aí Tem arma não, viado Estou quebrando em cima do baú Cadê o cara? Que isso? Eu sou do outro lado Lá de lá Lá de lá Peguei para tu Peguei para tu Peguei para tu É tu que está aqui embaixo É tu que está aqui embaixo Oi? É tu que está aqui embaixo É Ah, vai que 30M4 é essa Tem um cara aqui comigo Dois caras comigo aqui Ah, onde é que está? O cara montou a armadilha Onde é que tu está? Onde é que tu está? Aqui embaixo Aqui embaixo Está comigo aqui Não vem, não vem, não vem Tem armadilha Eu coloquei a armadilha aí Não vou, né? Não Ele vai vir seco Ele vai vir seco Ele vai vir seco Ele vai vir seco na armadilha Matei um Que é isso? Está a viadagem inteira aqui, pai Matou o cara, viado Está a viadagem inteira aqui, mano É foda A minha armadilha não matou o cara Porque o cara estava de escudo Você acredita? Eu acredito, cara Era para a gente estar de olho na escada Na hora que ele passou E a gente não tinha bala, mano Na verdade, era para a gente ter ficado Senta aquela sala A que eu estava? Era Mas ela me viu Por isso que eu corri A moreninha da escada Que ela ficou atirando a minha armadilha É foda, mano Puta, que pariu É foda, mano Toda vida parece algo Para atrapalhar os planos Os planos malíficos Tem uma coisa Esse canto é o canto Que tem mais treta Ali, mano Acha impossível O cara sair Sem treta daqui Onde Onde Salgada Bora, já cai Já cai, já cai Cara, eu quero coçar meu pulso, viado E aí, vai querer cair aonde? Lá no meio de novo Lá naquele canto de novo, viado Uhum Tem um cara acima de tudo Vai cair primeiro Tem alguma coisa aqui Tem arma pra caralho Vai quebrando aí Tem escudo, tem aqui, ó Quebra, viado Tem nega aqui embaixo Tem escudo aqui Pega aqui Tem gente aí embaixo Morreu Opa, sniper Mata o canto Ninguém Ninguém Mas TQ é um moleque fodido Ah, o quê? TQ ele é fodido Cadê ele? Nossa, tem nego de bazuca Ixi Mano Sei não, mano O cara correu aqui Que nem o Velocity Furious Você que atirou Oi Minhas últimas três balas Tem bala aí não Dá pra, você sabe que dá Dá pra jogar o tanto de bala Quebra Quebra Agabundo Que ir lá pra cima de novo Que nem a gente fez naquela lá Tem baú aqui, baú Pega aí Tô escutando a porta Foi você? Não O cara tá aqui embaixo Se esconde aqui, ó Não acredito que você fez isso, Ítalo Que, mano Que armadilha bosta foi essa, viado Sei lá, mano Eu plantei aí que eu tô sem arma Tem arma aí não, pai Vem cá, vem cá, vem cá Pega aqui, ó Te dou uma Cadê, cadê tudo? Pega aqui, ó Arma que ele me dá? Ufa, que coisa Tem escudo Você quer M4? Eu te dou M4 Tem escudo aqui, velho aqui, ó Tu tem quantas armas, mano? Tem uma sniper e a M4 Tu te faz aqui, deixa essa aqui vencer Vem, 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 vem Ah, tinha escudo em algum canto lindo, acho Pegou? Peguei Ô, baú, velho Ô, tem M4 aqui, cara Ai, não Que isso? Pegou a bicha Peguei Que foi que tu pegou, mano? Ó, tem outra bicha lá, ó Ó, pra cima, que eu peguei um rifle Vambora? Eita, viado A safe vai fechar longe, ó Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, ela lá Quebra isso aqui, pelo menos deus Vambora É tudo, velho? Tô indo embora pra safe Ele vai embora, neguinho Nada Tu quer quebrar aí, sério? Onde tem os caras? Que carro Não pode aparecer neguinho Até do inferno Tu tá escutando essa zoada? Tô É, o tempo Não, minha madeira não, viado Aí tu tá troll Tem um baú aqui, ó Tem um baú aqui sim Deixa eu pegar esse Opa, me atiraram Não sei da onde Não sei da onde Onde eu achei Tá de tec-tec Só corre, tá longe Esse cara que me deu o tiro é muito ruim, viado Vamos lá pra casa lá, ó Vamos lá pra casa lá, ó Vamos lá pra casa lá, ó Vou esconder em algum canto aí Que eu preciso organizar mais coisas Corre, gente, lá pra casa Corre, gente, lá pra casa Que casa, gente? Tá falando Essa aqui atrás de tu Fica aí, não O cara tá aí, viado De sniper Igual a sua Essa minha é muito ruim Ele me deu um tiro Só arrancou 23 de vida Do escudo Ele me tirou aqui, ó Ó lá, ele lá, ó Onde? Nossa, eu errei Onde é que ele tá? Eu vou pra cima Só tá ele sozinho Vai pela esquerda Vai pela esquerda Ele parou Sai, Cortana Vagabunda Ele tá só o resto Cadê esse? Matei Vai lá, lute a ele Vai lá, lute a ele Vai lá, lute a ele Cortana, vagabunda Vou ver se ele tem Escudo aí Que ele deixou eu sem escudo Alguém deu um tiro em nós Aqui, mano Pela esquerda Você viu? Porra, é isso aí, mano Não cai sim, não cai sim Nós tá no safe, porra Bala, bala, bala Ó, ele tá com a snipe Ó, ele tá com a snipe Ah, não Vambora Aquela casa não O cara quer enfrentar nós sozinho, viada O cara é burro pra agora A gente tá esse aqui E aí, Felipe Oi Aquela casa ali, macho Qual casa? Sim, quer que tem ela? Essa casa marrom Acho que a gente voltou nele Acho que alguém ativou na gente Então, eu vi, mano Você viu? Eu vi Eu vi, eu vou mostrar pra gente Aqui Oh, é Isso é tudo Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Vinícius, para de falar Vinícius, que tá abrindo a cortana, caralho É você sim Eu não tô falando Se alguém não vai embora sem aves a mão Tu foi embora e eu Tem ninguém aqui, ó, vambora Tem ninguém É que você é meio lento, pra que você tá com medo, Ita Não, é que eu fico procurando bala Mas eu tô sem bala Eu tô com 200 Vambora Naquela casa ali não tem cara de luteado não Tem não, é lá em cima Vambora, vambora Olha aquela casa cinza na direita Tem 15 caras vivos, mano Foi tudo lá Ó, pressão, construção aí na frente Aham Em cima da montanha, não tem nada Tem nada lá não Aí é meio troll, hein, maciça é pra lá Tá indo lá do contrário Calma, viado Ó, tem lugar de curro aqui, caio daqui, ó Quebra isso aqui, ó, se tem coisa dentro Vambora Vambora Tem nada, vambora O cara luteou tudo, mano Ó, mataram alguém aqui, ó Tá indo só, peraí Tá fechando, viado Vambora Ó, cara lá em cima da casa lá, ó Pera, 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 pera Pera, pera, eles estão tretando Pera aí, se estiver tretando Deixa eles tretar com ele Não, então não Constrói, constrói aqui, viado Tá fechando, ô, seu louco Parece que ele tá sozinho Na esquerda, na direita, então Onde é que tá vendo o cheiro, mano? Na direita e lá na torre do cara Porra, levei só um, viado De sniper Arco flecha, na verdade Tá rushando aqui, tá rushando aqui Constrói pra poder curar Constrói pra poder curar Constrói pra curar, viado E muito juvenil Constrói pra poder curar Tem ninguém, tem ninguém, relaxa Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tchau 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 Vem, vem, vem por aqui, por onde eles construíram. Vem, 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 vem. Tá, diz, não é, querida? Ui! Tu me fecha, viado Recurso, 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 esse recurso Socorre, Italo Socorre por quê? Tá fechando o ciclo aí, caralho Vai, vai, tô sem recurso, tô sem recurso Tô sem recurso, tô sem life, tô fudido Tô fudido, constrói, constrói, constrói Aí tu me fecha, filha da p... Aí tu tá trau, fecha essa porra aí, viado Tô indo pro baú, tô indo pro baú Pega aí, Pato Pega aí, Pato Agora, vamos pro ciclo, vamos pro ciclo, vamos pro ciclo Morri Caralho, que sofrimento, viado Tá aí em cima aí, em cima aí Tá aí Os caras tão tretando ali, tá vendo, né Olha esses caras, véi Dois caras ruxando em tudo, mano Filhos da puta de merda Tomar com cara que tem a life cheia Ah Mano, o problema de... Como eu já te disse, o problema desse jogo é os escudos, mano É O cara toma um tiro de sniper e não morre, mano Ou só mais essa, boy Descudo, muito Só mais essa aqui, se durar mais um pouquinho eu põe um life Não sei Oxe, mas você tava comigo aqui, por que você saiu? Como assim? Você pegou... Eu abri o baú, você pegou as coisas e você correu? Não Não, mano, eu peguei o baú Aí quando eu virei as costas pra... Correr lá, ou pra dentro da casa eu levei o tiro Não era pra ter corrida, era pra ter ficado aqui, mano Só que eu virei as costas Se eu tivesse usado o... O escudo, acho que eu também tinha morrido lá Não te diria não, era só ter ser agachado que eu montava os bagulho, mano Acho que o... Acho que os caras vinha seguindo a gente lá É que eu fiquei mais preocupado com você, mano Se a gente tivesse o primeiro escudo ali, era pra gente ter virado Eu tinha escudo tal, com 77 escudos Tu? Aham O problema é que a maioria das minhas armas era sniper, né? É, é foda Que pra troca de 1 a 1, o cara tem que ter 12, mano Não, mas eu tinha uma 12 12 sniper e metralhadora Pulei Eu não tinha 12, rap Eu só tinha M4 Um sniper e um... Um bicho de... Qual é, mano? De caça Como é que chama aqui, mano? Rifo de caça Tem nada Tem nada Tem nada aqui no meio, mano Tem nada aqui no meio Tem nada Vou passar direto Passa direto Passa direto Passa direto Onde? Passa direto Passa, passa, não tem nada Vou cair Vou cair Vou cair, vambora Tá onde? Tem nego, mano Tem nego Olha outro nego aqui, ó Bora só pegar a picarita nesse arrombado, Piano Esse bicho é doido Ele vai pegar a cor do mercadinho Ele pegou a cor aqui na esquerda Ele pegou a cor aqui na esquerda Ele pegou a cor na esquerda, sai Mete, mete, mete Olha o cara aí Tu é doido Esse bicho é doido O cara O cara tava com Jesus Cristo e tudo ali Amor eu vou Eu vou Tentei Tentei pegar Só pegar a picarita Ai caraca Ai caraca Ai caraca Só ouvi o cara correndo Esse cara é lixo, mano Era pra gente ter caído lá e sapecado a marreta naqueles caras lá no teto O cara tava arrumado, mano Não, lá não tinha nada lá, mano Você falou? A gente caia lá e a gente sapecava a picareta nos caras, viado Quem fosse melhor ganhava É meio raro Mas embaixo tinha, né? Quem caiu embaixo Ali onde tu caiu, macho Era pra tu ter caído Ter pego o baú lá, mano Mas esse cara aqui Da pequeno Que de astronauta Que a gente seguiu Ele caiu comigo lá também, pô Aí foi Uhum Aí ele viu que tava fedendo a merda e saiu Também Só o dois mesmo A última última Que essa seja a mais tal de todas Ah, aí a gente ficou entre 6 Vambora, vambora, vambora É Henrique, o 227 se eliminou Cara eu tô lá atrás, á Olha o tanto de um negro caindo aí, ó. Vai cair aonde? Cair aqui mesmo, ó. Aí tem dois caras aí e um cara. Peguei, vagabunda. Tem uma arma do outro lado. Vagabunda. Ela não pegou essas minhas, não? Não, quem pegou foi eu. Vambora. Tem escudo aqui, Talo. Vem cá. Você que pegou isso aí? Foi. Tó. Tchau, tchau. O que é isso? Tô pegando é tudo Pegando ele que eu vou matando aqui Vambora aí, sai daí Cadê o que? Quebra a escada, quebra a escada, quebra a escada, quebra a escada Pra ninguém subir né Ixi eu quebrei logo Quebrei logo, foi três não dá Tá vendo os caras mano, já morreu tudo Pegou algum sniper? Não, bem que eu queria Cortando Acho que os caras já foram embora mano, vambora Vamo pra aquela casa ali ó Vambora não, vambora não Puta tu quebrou tudo aqui viado Eu sou o Vilaque bravo Opa Opa, opa, opa Opa, da onde? Eita 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 Aí Vinicius Você derrubou, você bate em mim Para de mexer minha cadeira Tô vendo Tô vendo Tô vendo, tô não Opa, eu vi o cara, quebrei Ele tá lá na porta ali ó E um na direita ali ó Nego morreu na armadilha Outro morreu na armadilha Outro morreu na armadilha, provavelmente eles vão sair da porta então Na armadilha? É, na armadilha dos caras lá né Vambora sim Vambora pra onde? Eu vou lá, eu vou Vambora 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 pra onde? Eita, alguém tá me dando tiro viado Vambora pra onde? Tu tá com lego é, mas cadê tu mano? Tu tá aonde Samir? Matei, matei, matei o lixo lá ó, na montanha Tu tá aonde mano? Matando o lixo na montanha, você é cego mano? Olha o mapa aí Italo Tu pulou Pulei Baixa o... Por que tu não fala mano? Vamos lá que o cara tem arma boa Subiu aí compito Subiu como na montanha Bora lá pegar o baú Nossa, o cara tava de pistola aí, Italo e de doze Bora lá pegar o baú, vamo, vamo, vamo Tão atirando em mim Tão atirando em mim Não sei da onde não Já vê Eu vou correr Italo, tão vindo atrás de mim, vem Eu tô aqui na frente mano Então corre Italo, corre vim Tô indo pra tua Tu pegou o baú? Peguei não Peguei não, tem dois caras atrás de mim, viado Levou um tiro, foi tu? Não, eles do nada atiraram em mim Acho que eles viram matando o cara e vieram atrás de mim Ai, ela errou numa queda, ela na puta pariu Tem um que não tem escudo Tá tecado aço Vamo Italo, vamo, vem, 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 então Calma, 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 não vai, não vai, não vai, fica aí, fica aí, fica escondido Acertei um, matei Boa Derrubei um Eu vou lá pra cima Vai, acertei outro, derrubei, derrubei os dois, matei Matei os dois Boa, 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 boa Ele tá de sniper, Ítalo Nossa, Ítalo Ele tá de sniper laranja, Ítalo Falou, filho Você vai querer sniper? Tô pela forma de sniper Ai, ai, eu vou morrer, ai, eu vou morrer Morrer pra quem? Tô de longe que eu caí Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo lá O baú tá aqui, viado Tem por aí, tem por aí Tem baú O baú, vamo pro baú Tá vendo, viado, é só ter calma Acho que tu derrubei os dois, mano Não tem por aqui não, essa porra Vou me curar, pega aí, ó Eu pego as balas tudinho, eu preciso de bala, viado Essa é a minha arma Ó, tem uma sniper laranja aqui, mano Tec-tec, você vai querer? Ela pode, ai, pico Eu quero as balas, que coisa, mano Eu preciso de ver com as balas Ó Essa aqui, ó Cadê? Da M4? Da M4? É, não, peraí, é Tô, tô escudo, tô escudo, tô escudo Ó, pega aqui, escudo Cadê tu? Em cima aqui da pedra Que isso, cara? Na hora que eu tô usando a magia Ei, malaco Cadê a bala da M4, me dá aí Tá aqui em cima aí, onde eu abri o baú, ó Vê se tem aí Doze de M4, cadê a bala da M4? Não, eu pensei que tinha, foi mal Mas tu deve ter, viado Eu tenho não, eu não tenho M4 Mas tu deve ter, tu tem a arma laranja, não Aquela arma não é laranja Cadê onde é esse tiro? É atrás Joguei granada que dança Morri, o cara tá de Sky, então O cara tá de Sky Tu morreu já? Morri o cara tá de Sky Tu morreu já? Morri o cara tá de Sky Ó o cara ali, ó Minha arma era paia, viado Era pra gente ter corrida, não Era pra gente ter parado não, mano Minha arma era paia, viado O cara de Sky, mano É foda, mano A única arma que eu tinha massa, eu só tinha vinte bala Que eu gastei matando aqueles caras lá de monte Eu vou vazar Qual era? As caras que você tinha? Não Aquela que tu acha paia É que Tem um pique e faz Ah sim sim Eu jogo com ela é M4 Eu aprendi a atirar com ela Pois Então pronto, amanhã nós jogamos mais, né? Vamos jogar um pubzinho amanhã, né? É, amanhã é pub Amanhã é pub, pode par E vamos testar o moto lá do H11 Tranquilo É isso aí Falou 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 Valeu, guys É nóis que voa É nóis que tá ligado